E olha só que iniciativa bacana, alunos de um colégio aqui de Curitiba criaram mini foguetes com garrafas PETs para espalhar sementes. Esse projeto foi premiado e faz parte do programa Paraná Faz Ciência. No colégio estadual Eusebio da Mota, no bairro Boqueirão, em Curitiba, o clube de ciências conta com 26 alunos envolvidos em 12 projetos. Um deles alia o ensino de ciências, a sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente. A ideia inicial era trabalhar aspectos da física, mas o grupo percebeu que a iniciativa poderia ir além. E a ideia de como aplicar, o que fazer com foguete além desse estudo, porque ele se esgota num certo momento. E aí a gente resolveu, como eu sou bióloga, implementar essa questão das sementes, né? Que já é uma ideia, que não é nova, nossa, mas nós adaptamos o paraquedas dentro do mini foguete para espalhar melhor as sementes. Os mini foguetes desenvolvidos aqui têm de 20 a 30 gramas, 20 centímetros e são feitos com material biodegradável. O projeto é considerado economicamente viável e de baixo custo. Cada foguete é feito com aproximadamente 50 reais. Os mini foguetes podem carregar de 50 a 100 sementes. Em laboratório, as jovens cientistas do projeto fazem testes de germinação como espécies da Mata Atlântica, como a Bragatinga, Ipe Amarelo, Araçá e Aroeira. Todo de papel e aqui fica as sementinhas, né? Então ela fica grudada no nariz do foguete, que quando é lançado, por conta da pressão, é solto o nariz, ele sai do corpo do foguete fazendo com que o paraquedas se abra. Então quando o paraquedas abre em cima, né? Lá no alto mesmo, fazendo com que as sementes elas se espalhem em uma área muito grande mesmo. O projeto existe há aproximadamente um ano e estuda a viabilidade do uso de mini foguetes para o reflorestamento de áreas biodegradadas. O projeto foi premiado e faz parte do novo arranjo de pesquisa e inovação Paraná Faz Ciência, do governo do estado. Nesse programa nós temos, além do recurso financeiro, né? Para fazer os projetos, nós também temos o suporte da Universidade Federal. Em vários locais do Paraná tem suporte de universidades, no nosso caso aqui da Universidade Federal. E isso vai abrir espaço para irmos além do clube, né? Podermos ter um contato mais próximo com a universidade e ter esse suporte acadêmico universitário. A iniciativa fomenta a extensão, a ciência cidadã e a divulgação do conhecimento científico, ampliando o interesse dos jovens por carreiras científicas e promovendo a inclusão e a diversidade. Pretendo estudar em uma área da tecnologia com biologia, né? Que seria a biotecnologia. Eu acho que chega mais perto do que eu estou procurando. Eu acho que é muito importante o nosso projeto, porque ele vai alcançar áreas que a gente não tem acesso, áreas que estão degradadas mesmo. Então, eu acho que é muito importante para a gente e para o meio ambiente também.